Mega Curioso, apresenta o que é NFT e qual é o problema? A essa altura você já deve ter ouvido falar muito em NFT, certo? São geralmente desenhos bem simples que são vendidos de maneira digital na internet, por 91 milhões de dólares? Ok, entendi roteirista, vamos tentar explicar aqui o que esse novo movimento significa e por que alguns consideram isso como evolução da arte, enquanto outros acreditam que isso pode estar contribuindo para um verdadeiro desastre ecológico. NFT é uma sigla para Non-Fundible Token, ou seja, um token não fungível. Token é como é chamado um código numérico, criado inicialmente para serviços e banking para oferecer segurança em acessos digitais. E ele não é fungível porque não pode ser trocado por outra coisa, ele é único e insubstituível. E toda essa sensação de exclusividade e raridade gera ainda mais hype nos desenhos, e isso ajuda a encarecer eles ainda mais. Quando você compra uma NFT, você vira o dono de algo único e que não vai mais ser replicado. Por exemplo, uma cópia do quadro da Mona Lisa pode ser comprada em qualquer lugar, mas só existe um único quadro original. A lógica do NFT é que você acabou de comprar uma Mona Lisa original e que ninguém mais vai ter. E essa moda está colando. Muita gente, milionária no caso, está comprando essas obras digitais por verdadeiras fortunas. Tá, mas peraí, Mega. Vocês falaram que tem gente que acredita que os NFTs vão causar um desastre ecológico. Mas como, se são só desenhos na internet? Pois é, toda moeda tem dois lados, inclusive criptomoedas. O problema está na plataforma e nas transações dos NFTs, que só são feitas através de criptomoedas como Bitcoin e Ethereum. A questão é a mineração dessas criptomoedas. Assim como uma mineração no mundo real, para minerar criptomoedas, você precisa de equipamentos. Ou seja, muitos computadores e muita energia fóssil. Um estudo da Universidade de Cambridge estima que o uso de bitcoins utiliza anualmente a mesma quantidade de energia fóssil que a Argentina inteira. Ou, em escala comparativa, uma única transação em Bitcoin se utiliza de até 290 quilos de CO2, o mesmo que 72 mil e-mails enviados, 1.44 milhões de buscas no Google, 120 mil horas de vídeos do YouTube ou 8,5 quilômetros de um voo da aeronave Boeing 747-400. Ufa! O nome dessa questão é Pegada de Carbono, que calcula o quanto de gases de efeito estufa que são interrivelmente prejudiciais ao planeta Terra um produto emite em todo o seu processo. E a Pegada de um NFT é monstruosa. Muitos artistas são totalmente contra NFTs por causa disso, enquanto outros querem surfar na onda e fazer parte dessa que promete ser a evolução da arte. O que você acha sobre essas questões? É a favor ou contra dos NFTs? Conta pra gente aqui nos comentários. Curtiu aprender mais sobre um assunto novo? Tem mais toda semana aqui no Mega. Até a próxima!